Vamos lá meu pessoal, aqui tem um pessoal que me tem me ligando com relação a maioria do caso que sobre o galo de campina É o galo de campina, o cardeal, a alimentação praticamente é a mesma Um dá no nordeste do Brasil, que é o galo da campina E um dá no sul do Brasil, que é o cardeal, o de crista, né? Praticamente, parece brincadeira, essas aves são parentes bem próximas Vamos dizer assim, primos, nem isso, porque o canto é igual A alimentação praticamente é igual E eles tem um detalhe, são a ave bem carismática Eu falo isso aí pra vocês, procura dessas aves, vocês nunca deixarem de passar o medo Dá um susto, se pegar na mão, molhe a mão Não pega com a mão sem molhar E se esse pássaro pegar medo de você, pode passar pra outro criador, porque na tua mão não vai São pássaros sistemáticos, qualquer machucado eles podem vir a morrer Se incomodam com qualquer coisa que você possa pôr neles Todos os dois, principalmente o galo O cardeal também, mas o galo é mais O galo da campina Quem tem sabe disso É uma ave que é o seguinte, quando é muito mansa Ela chega mansa, quando é criada de filhote Ela vem na mão, aí ele precisa cantar quando você bate o dedinho Alimentação, o pessoal vem me perguntando Olha, o galo come de tudo Ele é praticamente o cardeal, praticamente Mas o galo é mais Ele é uma ave que vem de uma região que a alimentação é escassa Então ele se alimenta de quase tudo De inseto, a fruta Ele pega de tudo Vocês podem dar banana prata, ele pega maçã, ele pega milho Outra coisa, baseado em ração, todo tipo de ração ele pega Mas ele gosta muito de inseto Ele é altamente insetível Por isso que muitas vezes vocês não dão inseto pra tanto o cardeal como o galo Uma alimentação baseada em inseto, que é proteína Eles fazem muda intermitentes, não param de derrubar pena Esse é o processo, amigos Não é só o piste e o painço que tem que se alimentar o galo Ele é um pássaro complicado como o cardeal Ele precisa comer bastante proteína Impressionante isso aí, né? É uma ave quase igual ao corrupião Muita proteína Muita alimentação baseada em proteína e cálcio Principalmente porque a proteína e o cálcio do inseto Vem tudo junto, tá bom? Se ele não der muita proteína, ele começa a fazer mudas intermitentes Uma muda em cima da outra Aí você vai tentar entrar com um produto muito bom Tem um ou dois laboratórios que fabricam um produto muito bom pra essa finalidade Pra parar esse processo de derrubar de pena Não para de mudar Já deve ter acontecido isso aí Com o galo e com o cardeal Muda todo ano Mas por quê? Nós temos aí, veja bem, a alimentação pessoal se baseia em dar ao piste No galo de campina, no cardeal Ao piste, painço E fica nisso Uma raçãozinha sem vergonha Fraquinha, que tem muitas, que não tem nada Só tem adocicada Só tem açúcar Fazer mal pra ave, no caso, em excesso Agora, a ração tem que ser boa Comidas boas E tem Fabricantes bons É um pouco mais caro Mas você vai ter resultado Toda comida boa O pássaro come pouco Quando a comida é ruim, ele come muito É que nem a ração É que nem você comer macarrão Você come 10 quilos de macarrão Tá com fome toda hora Você come uma alimentação mais saudável Mais consistente Você come uma vez por dia É a mesma coisa a ave, pessoal Se vocês não tem condição Não crie, tá? Porque não adianta você criar uma ave Pra tratar dela mal Eu sei que tem alguns irmãos aí Vamos dizer assim Criadores Que moram em regiões mais dificultosas Pra ter acesso A certas alimentações Que nós temos aqui Na região de São Paulo Rio de Janeiro E aí por diante Mas é questão de trocar informação Um com o outro Nós temos aí o WhatsApp Temos aí o canal A Bionimal Tem um monte de amigos Que podem ir trocando informação Grupos de criadores De aves Que vão trocando informação Trocando e passando a vocês Esse canal aqui Veja bem Essas dicas É pra vir a mente das pessoas Porque muitas vezes Tá acontecendo um problema Que eu passo É você tá viajando Questão de perguntar Eu tô dando a dica Galo Que nem o pessoal Me pergunta Por que ele repete e muda É fraqueza alimentar É uma deficiência orgânica Falta da proteína Que ele precisa É uma ave que come muito inseto Tá Ele come de tudo Que você pôr lá O carne é a mesma coisa Mas ele precisa de muita proteína Muito inseto Muita proteína Baseada em cálcio Pra estabilizar o sistema dele E não entrar Não faltar esse hormônio Não entrar nessa dependência De muda intermitente E aí não entra em ordem Não desce espigão Mas ele só vive mudando Muita gente me pergunta Sobre isso aí Eu passo Umas dicas de que medicação Pode ser utilizada Pra poder parar esse processo Mas a alimentação É fundamental Tá Vocês tem aí No caso Vários sites Que indicam Mas procurar comida certa Aí você vê Alguns fabricantes Só baseado em semente Galo não pode comer Sua semente Tá Galo de Campina e Cardel Tem que comer Algumas ações fortes Que tem Como serve para o corrupião Como serve para algumas aves Incentíbulas Ele é baseado nisso Trinca já não é tão Come O coleiro Mas bem pouco O galo é mais Por isso que eles fazem Essas mudas intermitentes Tá ok Qualquer dúvida Está no canal À disposição de vocês Alimentação É isso aí que eu falei Para vocês Tá ok meus amigos Muito obrigado